Os shopping centers criaram protocolos de biossegurança para a reabertura gradual dos estabelecimentos na capital paulista assim que houver a liberação pela prefeitura Depois de mais de 70 dias com a loja fechada, a empresária Maria Tereza prepara o retorno às atividades Os cuidados com a segurança dos clientes vão ser mais rígidos A nossa ideia é disponibilizar, como a gente tem muita prateleira, é estar a cada 2 metros disponibilizando álcool em gel para as pessoas se sentirem mais confortáveis e seguras na hora de manusear um produto, na hora de poder tocar nele e limitar a quantidade de pessoas dentro da loja O shopping onde fica a loja também vai passar por algumas adaptações para voltar a receber clientes Serão 200 pontos de distribuição de álcool em gel espalhados pelos corredores Além disso, todos que entrarem aqui terão a temperatura medida e esse acesso será controlado É evidente que como isso é uma coisa inédita no mundo, vão ter as adaptações Você vai começar de uma forma e pode ser que você tenha que mudar dessa forma ao longo do tempo As medidas são parte do protocolo de reabertura dos shoppings na capital paulista Para voltar a funcionar, eles precisam entregar propostas para receber o aval da prefeitura a partir de segunda-feira Associações que representam o setor criaram uma série de procedimentos A reabertura não poderá ter eventos para evitar o fluxo intenso O funcionamento será em horário reduzido Cinemas, teatros e praças de alimentação continuam fechados Além disso, deverá ser obrigatório o uso de máscaras, aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel O acesso deverá ser controlado nas áreas comuns e nas lojas, respeitando a distância mínima E os bebedouros só devem ser usados com copos para evitar a contaminação por saliva Um protocolo que foi baseado em experiências internacionais e também numa consultoria da rede sírio-libanês Então, juntos, elaboramos um protocolo que prevê 23 ações para que possamos operar com segurança nesse momento de retomada Mesmo com os cuidados, o momento exige cautela O momento não é de retomar 60, 70 dias de venda em uma semana Nós entendemos que o retorno deve ser gradual, com segurança e de recuperação da confiança da população O momento é de retomar 60, 90 dias de venda em uma semana E se vou fazer praticamente umaleta de agricultura atenta nisso E mostrando as suas 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 sua Vijayz